Manifestantes curdos e simpatizantes do Estado Islâmico se enfrentaram em diversas partes do sul da Turquia. A região tem maioria curda e fica próxima da fronteira com a Síria. Os protestos se prolongaram ao longo da terça-feira e ficaram violentos. As forças de segurança turcas usaram gás lacrimogênio e jatos d'água para dispersar os manifestantes, que queimaram dezenas de carros estacionados. As autoridades instalaram um toque de recolher para diminuir os confrontos. Mas em Diyarbakir, a maior província do país, manifestantes ignoraram a ordem e os protestos continuaram durante a madrugada. Dezenove pessoas morreram e outras trinta ficaram feridas. O ministro da Agricultura, Mehedi Eker, disse que dez mortes foram registradas apenas em Diyarbakir e que muitos corpos ainda precisam ser identificados. Além dos feridos, quase 100 pessoas foram presas nas manifestações que o governo classificou como ilegais. Por enquanto, as autoridades pretendem cancelar o toque de recolher para quarta-feira. Os protestos pediam que o governo de Ankara envie ajuda militar à cidade curda de Kobani, que fica ao norte da Síria, próxima à divisa com a Turquia. A região foi tomada pelos insurgentes do Estado Islâmico há quase um mês. Apesar da proximidade com a fronteira, as forças turcas se recusaram a intervir. As manifestações dessa semana foram as mais violentas dos últimos anos e preocuparam outros países que têm população curda. A Alemanha também registrou confrontos entre membros das duas religiões que deixaram 14 pessoas feridas. O avanço do Estado Islâmico pelo norte da Síria já fez com que mais de 180 mil pessoas fugissem para a Turquia e vêm aumentando as tensões na região que separa os dois países. Música Obrigado.